Olha isso, se liga, que louco. Oi, rapaziada, firme, hoje é aqui quem tá falando, hein? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Dessa vez eu tô aqui junto com a Alfa, oi, tudo bom? E hoje a gente vai reagir aos melhores momentos do episódio 22 de Anato Santarizai. Falar a verdade, a gente vai assistir o episódio inteiro e vai colocar os melhores momentos só. Se colocar tudo, o YouTube dá strike no canal e acabou. É isso aí. Então, esse é o resumo, porque ainda vai ter o episódio inteiro aqui no canal, tá ligado? Se vocês quiserem ver o episódio inteiro, sei lá, procurem algum site ou procurem no Google, que deve ter. Tá lotado aí. Então, hoje a gente vai ver os melhores momentos do episódio 22 de Anato Santarizai, que é a luta entre o Scanner e o Starossa. Mano, é a melhor luta do universo. Não é a melhor, né? A melhor tá pra chegar, que é a melhor dos versus Scanner. Mas, agora é muito zika. É, não, não, não. É só isso, pode ser pequenininho assim, ó. Então, vamos logo pro vídeo. Bem, que comece o negócio, ó. Pô, o Scanner, o Scanner zika demais, velho. Até que cê é um cara legal. Vai tomar logo um murrão, quer ver? Toma, ó. Logo um murrão. Mano, eles ficaram, deixaram muito igual o mangá. Tá muito legal, velho. Tá muito igual o mangá. Até agora vai ser a luta mais top que vai ter no anime, na minha opinião. Não tem luta melhor que essa. O Starossa arrebentando o Scanner, velho. Quando ele revidar. É, sabe que todo mundo sabe, quando ele revidar vai ser mil vezes pior. Olha, nem mesmo ele é páreo por esse cara. Nossa, nossa, Kroosan. Logo na cara, ó. Toma. E ele defendeu ainda o murro do Scanner. Ó lá, quase. Pode ajoelhar, amiga. Nossa, velho. Ele achou que ia sair. Ora, ora. Por acaso, derrubou alguma moeda ou algo assim? Nossa Senhora, velho. Aí eles pensavam que o OTR era... É, eles acham que o Starossa ia ganhar do Scanner. É que ninguém aí conhece o Scanner ainda. Vão começar a conhecer o Scanner depois. É tipo, ninguém sabe que o Scanner tem o poder de um anjo, velho. De um arcanjo. Como eu me inspirei pra essa sensação. A espada que ele usa pra dar o Full Counter, sabia? É? É, ele usa a espada pra dar o Full Counter. Ó lá, Full Counter, se liga. Tchum. Ó, viu? Só que o Full Counter do Starossa é diferente do Meliodas. Do Meliodas em ataque mágico. Do Scar... Do Scar... Do Starossa é em ataque físico. Tipo, se você der um murro nele, sem nada de magia, ele pode repelir o murro inteiro. E tipo, multiplicar o poder. O Scanner... Aí ele vai explicar. Esse é o meu poder Full Counter. Quando o Conjuro eu posso replicar em qualquer ataque. Ah, mas o Full Counter... Ó, se liga. Entendi. Ó, por isso eu senti um pouco de dor. Mano, o Scanner é demais, mano. Eu tô esperado de mim. Ele é demais. Tá, depois de te matar. Scanner... Olha. Mas depois que estiver morto, não vai mais lembrar dele. Nossa, Scanner. Eu acho que ele vai ganhar. Scanner é demais, velho. Não, o Scanner fala isso pro Starossa. Nossa, esse ataque dele é forte demais, velho. Fica vendo. Olha essa parte, se foi igual do mangá. Cara, olha todo mundo. É. Só porque ele tá usando o poder dele, todo mundo começa a derreter, velho. De tão forte que é. Sai de perto. É, que tipo, ele faz um sol, praticamente. Se liga. Jogou o Cruel Sun nele. Tuf. Já deu um tapa junto. Isso foi um tapa do Scanner, que o Scanner dá nele. Aí joga ele pra lá e arremessa. Mano, olha isso, velho. No mangá não dá pra ter muito. No mangá não dá pra saber muito. Eu falei que no fim não seria eu a morrer. Cruel Sun. Nossa, é demais, velho. Olha isso, se liga. Que louco. E ele não pode dar Focalter. Não, ele não pode dar Focalter em magia. Nossa. Nossa senhora. Na água. Pride Flare. Vai estourar o sol. Tem água lá, né? Era um rio, né? Mais nada. Ele evaporou toda a água do lago em um segundo. É, mostrou no mangá. Ele acaba com a água inteira, velho. Num ataque só. Olha. Ele é demais. O Scanner é muito forte. E ele tá tipo suado. É, ele tá tipo tranquilo. Olha. E o Starossa todo ferrado já, mano. Se não fosse a marca de demônio, já tinha ido pro saco. É. É, porque ele usou a marca, né? A marca cura. Ah! Tu usou Blackout no sol dele. Mas ele não vai adiantar nada. Não vai adiantar nada. Olha lá. Olha lá, ele pensando. Focalter, olha lá. Já deu o Focalter. Ele tá pensando que tá fazendo alguma coisa com o Scanner. Olha lá. Ele é muito forte. Meia escuridão engoliu completamente o seu sol. Completamente. Nossa. O sol já tá cantando. Agora vai começar a brincadeira. Agora. Já cortou no meio. Mesmo o Focalter. O ataque do Scanner atravessou o Focalter. Olha isso. E olha o Blackout que ele faz. Quem decidiu que o meu sol seria engolido? Cruel Sun. Nossa, é demais. Gente. O único que decidir as coisas aqui sou eu. Nossa, muito da hora, né? Isso é ruim, irmão? Olha lá, o Zeldris. Correndo pra ajudar o irmão dele. Morra. Morra. Só toma, bichão. Nossa. Sem cheio. Deve ter doído, hein? Nossa senhora. Pô, se não é o Zeldris pra chegar junto, o Starossa morre. Olha lá. Morrei rapidinho. Olha lá. Olha lá. Só ele sozinho não consegue. Os dois? Não, os dois ficam todos arregaçados. Olha lá. Oi, ia. O Scanner capota os dois, velho. Eu acho que o Starossa fica em coma e o Zeldris... Eu não lembro o que aconteceu, Tinha. Eu não lembro também. Eu também não lembro, mas eu acho que o Scanner fica em coma e o Zeldris vai ficar... Será que exagerei um pouco? Ah, exagerei um pouco. É difícil conter Rita. Ai, já que é medroso isso aí correndo. É só uma luta e mão chata. Não tem nada a ver. Agora ele chama a Anja que tá preso na espada. E o que acontece? Olha lá. Olha lá. Exagera um pouco no peito. Parece duas bolas. Olha lá, virou anjo. Ah, igual o da Elisabeth, né? É, igual o da Elisabeth. Pelo da deus. Oxi. A voz dele fica de mulher. É muito esquisito ouvir isso. No mangá não tem voz. Oxi, no mangá não tem voz. No mangá não tem voz. Então, tipo, a gente não entende nada. Fica vendo aqui, medrosa. Olha que medrosa. Eu recuso. Não. Vai criar asa e vai ser invulano. E dane-se. Ela não quis. Ela não quis. É óbvio, ela tem medo. É claro. Sério, olha lá. Ela deu no pé. Mas só que a derrearia não vai deixar barata. Vai atrás dela. É, claro. Olha lá. Os demônios. Aí vai mostrar o ataque dos deuses. A arque. É, esses ataques contra ela. Olha lá. É um demônio fraco. Então, tipo, um ataque de ser. Mas aí, vai. Quando chega a outra. Se liga, aí chega a derrearia e ela tenta usar o arque na derrearia. Vai dar nada. Óbvio que não vai dar nada. O bom é essa voz. Olha lá. Falei pra você. Não dá nada. Olha essas asas. Só cortou o cabelo dela. Ficou mais bonito. Ficou mais bonito mesmo. Olha lá. Morra. Quebrou a espada. Ela é bem mais forte. Nossa, é tipo, muito medrosa essa anja, velho. Ela tava meio que se desculpando. Nada a ver. Tchau. Cortou no meio. Nossa, olha o olho dela. Ela ficava muito brava. Ela cortou no meio. Nossa, nem teve luta direito. Não teve nem luta. Não tem essa parte nem. Mas se fosse contra os quartos do arcanjo, a conversa seria a outra. Ah, tá. Se fosse contra os quartos do arcanjo, ela ia tomar um pau no quarto do um deles. Aquele lá, nossa. De qualquer um deles, ela ia tomar um pau. De qualquer um dos três arcanjos, né? Porque não tem mais quatro. Essa parte mostra mais ainda que ele gosta dela, sabia? É, ele gosta. No mangá, a gente só entende muito lá no fim. Aqui no anime, a gente entende bem no começo. Hã? Olha lá. É, ele já mostra, já gosta dela. Olha lá. Ele falando. Era brincadeirão ou não. De qualquer forma, me desculpe. Ele é muito fofo com ela. Tipo, ela não entende nada. Ele falando do vestidinho que ela ficou aqui. Aham, do vestido que ela ia ficar bonita. Olha o olho dela. Nossa. Do clã das deusas. Ah, o da... É, tudo com a cor do olho da clã das deusas. É porque ela não usa os dois ainda. Eu acho que cada olho dela é de uma cor. Tipo, um é laranja e outro é de outra cor. Eu não lembro. Eu não lembro não. Eu também não lembro bem. Ele vai comer agora, não é? Agora que ele come o demônio. É. Olha lá. Comeu o demônio. Olha o demônio. Agora ele tá vendo o demônio mesmo. Mostrando o que ele era. O Raul que é o demônio. Eu sabia disso. Ele é um demônio. Ele é um demônio. Você tá me dando spoilers? Desculpa. Mas ele é um demônio. Ele é um demônio. Olha lá. Ele tem um irmão também, o Raul. Ah, eu já vi. Já viu o irmão dele? Um negócio. Ficou bom bonitinho. Olha só. Delieri chegou. Tá atrapalhando. Só uma. Já quebra o escudo do Zanatraça. Ah, mas ele tá morto. Se liga. Sente só. Da Elizabeth. O arco dela. Olha só. E ela nem sabe ainda que ela tem essa força. É o olho. É o olho. Muito da hora, velho. Se liga. Uff. Torou a mão da Delieri. Ela sim tem poder, tio. Nossa. Se ela... Com o poder dela, ela consegue acabar com um dos 10 mandamentos. Não todos. Tipo, ela só não aguenta o Meliodas, eu acho. É, o Meliodas ninguém aguenta. Meliodas ninguém aguenta. Olha. Olha só. Olha quem voltou. Olha, 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 olha. Só o Murro. A Delieri já desmaia. Ele dá um Murro nela, ela já desmaia. Olha lá. O Monspeete vai salvar ela. Ele é forte demais, velho. Olha aí, ele vai falar agora. Olha lá. Finalmente acordei depois de tanto tempo. Só pra ver que vocês estão passando por um sufoco. Ah, do mangá é diferente do que ele fala. É. Ah, que bonitinho. É muito lindo, né, velho? Ah, que bonitinho. E mostra a calcinha dela. Do nada. Do nada vai dar a mostra a calcinha dela. Ah, a carinha dele. Nem parece que é um monstro. Nem parece que perdeu o sentimento, né? Né. Você tá ligado, né? Cada vez que ele volta, ele fica mais forte. Só que ele perde o sentimento, né? Então agora ele deve estar, sei lá, com... Quantos que ele fica aí? 60 mil já, já tá? Livro de força? Você lembra? Deve ser uns 60 mil. Eu não lembro também. Mas esse é tipo uns 60 mil. Mas enfim, galera. Esse aqui foi os melhores momentos do episódio 22. A gente não vai assistir inteiro. Porque eu já expliquei pra vocês porquê, né? É, senão o YouTube apaga meu canal e manda lá pra bora. Então, não quer não. A gente não quer isso. Então, espero que você tenha gostado. Até o próximo vídeo. Esse aqui foi os melhores momentos do episódio 22 da Natham Taizai. Que, mano, tá muito top, velho. Tomara que será que vai acabar no episódio 24? Igual acabou até pela anterior. Se acabar, sabe como eu acho que vai? Como que você acha que vai acabar se acabar? Não tenho a mínima ideia? Sabe como eu acho que vai acabar se acabar? É... O Meliodas já acordou. Então, vai chegar a parte que o Meliodas vai voltar e vai matar um dos 10 mandamentos. Alguma coisa assim. Eu acho que... Eu não tenho certeza nessa parte, mas eu acho que é. Eu acho que vai acabar dando a entrada na batalha entre o... Entre o Scanner e o Meliodas. Sério? Eu acho que vai. Ou vai acabar, tipo, com o Meliodas ativando o modo full assault dele pela primeira vez. Pra salvar a Elizabeth. Eu não queria que eu ia acabar. Não, eu também não. Eu queria que você tenha um episódio de 500 mil. Porque o anime tá muito bom, velho. Mas enfim, galera. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo episódio. Caso você gostar, te gostei pra mais. Falou, tchau e fui! Ah, e aliás, comenta aí o que vocês acharam, tá bom?